o Anderson e comparsas. Teve CPF cancelado em festa do BDM no bairro da Paz. Bairro da Paz e festa do BDM resultou no CPF de criminosos. Os quatro homens que se foram após uma troca com policiais militares, na noite de quarta-feira, S25, no bairro da Paz, em Salvador, comemoravam o aniversário do líder do BDM, do bonde do maluco na região. O evento seria a festa de aniversário de 23 anos de um homem, identificado como Anderson Oliveira Silva, um dos que se foram na troca. Ao chegarem no local, os agentes encontraram o grupo e houve confronto. Além de Anderson, os outros foram identificados como Hebert de Jesus Assis, de 28 anos, Simeone da Cruz Santos, de 29, além de Luiz Augusto Menezes Filho, de 24 anos, apontado como o chefe do tráfico do Bairro da Paz.